E é o seguinte, essa música aqui é a história daquele cara que tem uma amiga mas não tem coragem de chegar nela Ele fica meio tímido, confunde a amizade, isso acontece muito Então a turma do pagode, em forma de canção, vai fazer o que ele deveria ter feito Vamos lá, vamos junto! Estava só de ser de só em ser teu amigo, mas o que será que aconteceu comigo? Aonde foi que eu errei? Às vezes me pergunto se eu não entendi errado, grande amizade com estar apaixonado Se for só isso logo vai passar Mas quando toco o telefone será você, e o que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar, arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolo, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer, você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imaginando as coisas a despenso ser um sonho impossível Que é uma ilusão terrível, será Que hoje eu pedi tanto em oração Que as portas do seu coração Se abri sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser então Não importa quando onde, como eu vou ter o teu coração Faço tudo pra chamar a sua atenção De vez em quando eu meto os pés pelas mãos Engudo seco ou ciúme Quando outro apaixonado quer tirar de mim sua atenção O coração apaixonado é bobo Sorriso teu eu me derreto todo O teu charme em seu olhar Sua falavança me fez liderar Mas quanta coisa aconteceu e foi dita Qualquer vídeo no detalhe era pista Coisas que ficaram para trás Coisas que você nem lembra mais Mas eu guardo tudo aqui no meu peito Tanto tempo estudando o seu jeito Tanto tempo esperando uma chance Sonhei tanto com esse romance Que dor, mas eu não consigo evitar Toma do papo Eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais Eu só vivo acordado a sonhar Imaginando Às vezes eu penso em ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será que eu sou feliz Que dor, mas eu tenho oração E toca no seu coração Saber sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser Então não importa quando, onde, como eu vou Ter o teu coração Mas quando toca o telefone Será você E o que estiver fazendo eu paro de fazer E se fica muito tempo sem me ligar Arranjo uma desculpa pra te procurar Que tolou, mas eu não consigo evitar Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai, você não sai da minha cabeça E deixa eu te dar Eu só vivo acordado a sonhar Imaginando Às vezes eu penso em ser um sonho impossível Uma ilusão terrível Será Que dor, mas eu tenho oração 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 Sabe sempre eu te conquistar Mas que seja feita a vontade de Deus Se Ele quiser Não importa quando, onde, como eu vou Ter o teu coração E quem gostou pode fazer barulho Maravilha